A falta de segurança nas estações e trens da Trensurbi preocupa não apenas quem usa o sistema, mas também os funcionários da empresa. Hoje, em reunião no Sindicato dos Metroviários do Estado, eles discutiram o problema e ameaçam paralisar as atividades por um dia como forma de protesto. Segundo a categoria, o número de funcionários que fazem a segurança nas estações está aquindo necessário para coibir a ação de assaltantes. Somente este ano foram 23 assaltos a usuários e funcionários da Trensurbi nas dependências do metrô. O medo entra e sai nesse sistema do transporte público da capital gaúcha, que atende por dia 200 mil passageiros. Tem medo agora de andar de trem? Às vezes sim, porque deu aquele arrastão, aquele negócio todo lá, a gente fica com medo. Muito frequentemente as pessoas são assaltadas, independente de qual estação, é perigoso em qualquer lugar hoje em dia. O sindicato da categoria entrou na justiça com uma ação cível pública para obrigar a Trensurbi a ter em cada uma das 23 estações, pelo menos 10 seguranças. Hoje tem determinados horários que nós conseguimos ter no sistema, todo o sistema, seis duplas de segurança trabalhando para atender todo o sistema. Isso dá 12 seguranças. Na segunda-feira, os servidores devem fazer uma assembleia geral e não está descartada uma paralisação de 24 horas do metrô. Em nota, a Trensurbi informou que para tornar estações e trens mais seguros, vem realizando ações integradas com órgãos de segurança pública.